O que é o Patiflix? O que é o Patiflix? O que é o Patiflix? O Patiflix? O Patiflix? O Patiflix? O Patiflix? O Patiflix é mais criaturas, né? Isso aqui é uma parada mais uma investigação espiritual. O Patiflix? 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 Livro de entrada no hotel Onde está Mike Elzing Pecadores serão punidos Ou amaldiçoados Ai caralho Dá até um arrepio No rabo Ai a bolinha da criança Puxou nois Puxou nois Ai caralho You startled me I did, didn't I? You look real scared I'm Sadness Marianne Sadness Is that your name? I mean You seem pretty cheerful to me Well It's what I remember My friends used to call me by a different name But I don't remember what it was Your friends Oh yeah I used to have a lot of friends here But They're all gone now Did something happen to them? I don't really want to talk about it That's okay So Do you live here? All by yourself? Mm-hmm I can't believe how boring it gets sometimes I can imagine This place must have been Oh yes So busy People coming And going All the time Always someone to play with Must have been nice It was Not anymore So A máscara, né? O que será que é a simbolagia disso? Eu fico me Me perguntando I remember People stopped coming Only a few of them stayed But They became very sad Very angry They might hurt you I can take care of myself Hey I was wondering Have you seen Marianne? Yes Would you play with me? Just for a little while It's been so long since I played with anyone Oh, okay, okay But I need your help first Yes Yes Anything, Marianne I'm looking for a man Thomas Do you know him? Uh Let me think I've heard that name before Somewhere Take your time Oh, yeah The second floor We can look there Come on Hurry, Marianne I can't go that way Ah, you made it I need to get up there somehow So So Pessoa alegre Encontra com tristeza No segundo andar Ai Ai Meu cozinho Não tá passando uma agulhinha Tá Aqui tem uma parede Ok Faz todo sentido Aqui tá aberto Ah Mas ó Eu não consigo passar em uma dimensão Eu não consigo passar na outra dimensão também Faz sentido Faz sentido Tá Provavelmente a resposta Tá na dimensão dos mortos Não tá na dimensão dos vivos Caraca É como se fosse outro lugar mesmo Que engraçado, né, mano Mas difícil, né Eu confesso pra vocês Que estou Estou com dificuldades A princípio aqui Vamos ver Ah, bom Talvez tenha Existe um elevador, né Será? Ai, caralho Aperte B para uma Experiência extra-corpórea Ah, tá Entendi Então existe um jeito Existe uma maneira Ah, tá Eu tô vendo ali, ó Entendi Olha aí Tá ficando Olha que aflição Eu tô desaparecendo Caralho Peraí Segure bem Para botar no seu corpo Deixa eu ver se Ah, tá Energia ficou Beleza Eu preciso só ir Pelo jeito Beleza Pô, isso é legal Pra caralho, hein, mano Mas é isso Vai ter coisas Que eu vou desvendar De um lado Aí, ó Só que aqui, por exemplo Não passa E agora Ó a mãozinha Olha É da tristeza Ai, ela subiu pelas paredes Porra, tristeza Me ferra daquele jeito Como é que será que eu desligo agora Ah, não Eu tenho que subir mais um andar Ok, faz sentido Esse andar aqui Foi só pra fazer esse puzzle Ok Segundo andar Ok Ok, ok, ok Segundo andar Eita cacete Ok Agora, onde ela foi? Aquela plaquinha do mapa Já achamos pra onde ela foi Os pezinhos vão por aqui Eita porra Eita porra A princípio A princípio Agora que eu consigo, né Trocar de corpos Trocar de corpos não Mas e... Caralho 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 Eu não sabia que eu poderia fazer isso Mas ela passou por aqui ó A princesa entrou ali e saiu aqui Aperte o seguro B Para uma experiência E atrasar essa corpórea Beleza Peguei a chave esquisita Agora eu posso voltar Então é isso Porque como Ai Nossa, dá até um arrepio Esse barulho de base De inseto Nervoso Ai gente, perdão Esqueci meu zip zap zoom aberto Desculpa gente, desculpa Nossa, que susto Velho Por algum motivo eu tenho como espionar aqui Mano, focar no mundo espiritual Ah, esses disparos de inseto Velho, que nervoso Pior que mano, é muito difícil velho Porque você tem que ficar olhando para duas telas ao mesmo tempo, tá ligado? Isso aqui dá uma bugada mano, na mente Tô vendo a boyzinha dela Tô vendo a boyzinha dela Eu quero uma voz esquisita Mas não me deu arrepios não Acho que foi nela Algum negócio da Marianne Ah, sério? Pior que é Porque ali mano O cenário acaba Vamos pular Ai Que isso? Não tenho nada Ok 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 Então ali tem energia para eu absorver Mas é como se ela fosse fraca Por algum motivo Aqui eu consegui ir para o externo nos dois planos Beleza Ai, caralha Credo Mano, que bagulho creepy Velho Se tem mais alguma coisa aqui A faísca é fraca Provavelmente eu vou ter que interagir no mundo No mundo real, né No mundo dos vivos Para Ai, 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 ai Hum, ok Enfermeira Titi A Titi? Ah, mas talvez E agora a gente vai ter um pouco mais de energia, né Uma parada feita por algum Por algum espírito, talvez Não Por aqui é outra saída Talvez para o mesmo corredor, não é? Tem um eco nesse remédio Meu Deus O que que tem nessa carta? Vou até ler Pedido de desculpa Cara Úrsula Você deve estar se perguntando Por que eu escreveria uma carta Em vez de me expressar diretamente Temo que o motivo seja muito simples Eu escrevo Eu escrevo porque sou um covarde Porque não pude me fazer olhar-te nos olhos E dizer o que gostaria O que deveria Porque a simples ideia É de pisar no coração De alguém tão delicada Tão frágil E mais do que eu É mais do que eu consigo aguentar Úrsula Minha querida Úrsula Esses últimos meses Me fizeram muito feliz Sentir que você está aqui comigo Sentir nossa amizade crescer Mas isso é tudo que podemos ter Uma amizade Proximidade Pura e bela E nunca mais que isso Por favor Peço que entenda Que estar tão perto Me expor tanto Para alguém Nunca foi fácil para mim A vida e suas dificuldades Me deixaram diferente Partes de mim Que você nunca nem entenderia Foram quebradas Você merece alguém Que tome nos braços Que compartilhe das alegrias E tristezas da vida Ai, como eu gostaria De ser essa pessoa Mas eu não sou Não tenho nem palavras Para expressar a minha tristeza Porque eu sei que no fundo Isso marca o fim Da nossa amizade Por favor, me perdoe Sempre seu amigo RT Que bosta, mano Beleza Carta de término Aqui é o corredor O qual eu não consigo passar Olha, temos mais coisas Em ângulos aqui Alguns objetos Socarem momentos Do passado Só Descobre no lugar E deixe-o Pouro Ah, Sunflower Estou cansado Do tempo Para minha cura favorita Ah, Sr. Tarkovski Você não deveria ter Ah, Ursula Por favor É o menos que eu posso fazer Por toda a boa trabalho Você faz aqui Ah, Ursula era funcionária Ah, é aquilo ali Ah, eu não tenho nada Eu vou ter que colocar Alguma coisa ali Ah, e a flor É a flor É a flor, manos É um vaso de flores Eu vou ter que arrumar Essa flor Eu não sei onde ela está Mas ela provavelmente Está no mundo real aqui Está no mundo Físico Agora absolutamente Não Será? Tá, em algum lugar aqui Eu acho que vai ter uma flor, velho E aí se eu colocar a flor no vaso Eu acho que eu vou conseguir Dar energia o suficiente E talvez seja isso a energia É a memória É a lembrança Se eu tivesse algo Ficado, mano Oh, meu Deus Eu odeio isso Aqui, ó Isso aqui é provavelmente Para reviver mais uma lembrança, né Ué, agora que eu me liguei Que eu consegui passar Pelo bagulho Ué, mas E aí Meu amigo É uma banheira de sangue Jesus amado Meu Deus do céu Ai, mano Ai, meu coração passou por uns segundinhos Parou Nossa, essa cena, velho Nossa, essa cena, irmão Essa é a cena Para aqueles compilados De streamer Colocar todos os streamers Tomando o primeiro susto do jogo Não, navalha É culpa Vergonha Arrependimento Ah, mano Caralho Que pesado Foi suicídio, mano Mano A simbologia disso é muito forte Porque é a navalha A navalha Vem pra mim, Ursula Come at me, Ursula Caralho, mano Que susto da porra A flor é o que eu preciso A luz é uma lembrança Para desafiar esse lugar É um lugar de tristeza É um lugar que uma pessoa se matou Que tirou a própria vida Que tomou remédios Que viveu infeliz E doente e tal Só que tem uma memória boa E é a memória boa Que vai me dar a energia Que eu preciso, velho Eu vou reconstruir Uma memória boa Mano Caralho Eu quase enfartei, velho Ó É isso, mano Agora eu tenho energia suficiente A energia vem de momentos bons, velho Que loucura, mano É isso, mano Você queimou o mariposo usando um escudo espiritual. Ao ponto pra menos, chamou a conquista. Primeiro de subir, tá deixando coisa pra trás, velho. Oh, eu não quero jump scare, mano. Eu não gosto de jump scare. Beleza, sentir medo é uma delícia, mano. Mas jump scare é muito osso, tio. Mais uma parede. Eu até posso passar a navalha. Mas eu não vou conseguir, acho que, passar das mariposas, mano. Eu não consigo, talvez eu consiga fugir. Ah, ferrou. Vou morrer. Ai! Ok. Ficar de energia. Será que ela consegue se recuperar? Ah, não, ela se recupera. Beleza. Resgatando a história. Fogo em rompe no céu. Explosões ecoam pela floresta. Fagulhas chovem sobre as ruínas de Forte Pulask. Uma fortaleza que já foi penetrável e que viu algumas das lutas mais intensas no ataque às forças de Hitler, em 1945. Dessa vez, porém, não foram bombas nem morteiros que iluminaram o céu. E sim um festival de fogos de artifício que marcou a grande inauguração do resort dos trabalhadores Newa. O evento teve a presença dos líderes do partido, incluindo o chefe do conselho, que fez o seguinte comentário durante a comemoração. Que tal esse local de luta e vitória contra as forças do mal se torne um lugar de descanso para o povo trabalhador da república em tempos de paz e prosperidade? Esse marco histórico libertado em janeiro de 1945 pelo bravo Exército Vermelho está sendo renovado e logo será aberto ao público. O resort dos trabalhadores Newa receberá seus primeiros hóspedes no fim de junho. Thomas Rekovitz Ah, é o maluco da Úrsula, não é o Rekovitz? Mas tristeza, não faz isso. Sadness? Sadness? We've got to stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just, just stick with me! Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovitz? What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovitz? Was he the manager here? I, uh, I guess... Do you think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same. All wrinkly and all bleh. Hey. That's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, uh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... Here. Sadness? Lugar pacífico. Está quase pronto. O prédio principal ficou melhor do que o esperado. Agora, só resta terminar as partes menos óbvias do resort. Caramba, como o lugar é perfeito. É remoto, tranquilo, longe dos olhos curiosos. Escondido em plena vista mesmo. Foi um pouco difícil convencê-los a nos deixar ficar, mas por sorte, eu posso ser bastante persuasivo quando quero. Ah, e acho que finalmente decidi. Vou chamá-lo de Neewa. Mais alguma coisa aqui. Old invoices? Outdated documents? Wonder why someone put them out here? It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing? What the hell happened here? It still works. Someone's been using it. Mentira. Too small to fit a door. Hmm. Então, então, uma chave de gaveta e uma lanterna que alguém vem usando. Caralho, isso foi muito estranho. Alguém já escreveu isso recentemente. Afazeres. Três horas da manhã, levantar. Nada de desativar o despertador. Três e quinze, medicamentos. Três e meia, verificar o caminho da floresta. Quatro, ir pro hotel e eliminar a papelada antiga. Cinco, continuar a pesquisa. Revelar fotos e dar tempo. Sete, verificar os livros da ata. Contáveis. Nove, ver como está Ellie. Alguma coisa no relógio, mano. Hum, é daqui que a gente recebeu aquela ligação. Então, de fato, o Thomas está aqui ainda. O ponto, então, é que o Thomas está vivo? Será? O Thomas é de alguma maneira... Grande abertura, eu acredito. Ei, é isso o primeiro secretário? Eles devem ter tido alguns planos grandes para esse lugar. Tem umas instalações elétricas ali atrás. Figuras. Tem que ter uma maneira de poder apoiá-la. Perde ligar. Tranquilo, provavelmente pela fiação. Está indo ali para trás e está indo lá, provavelmente, para aquele outro cabo ali no quarto de trás. Tem um quarto atrás com o qual eu vou conseguir ligar as coisas, mano. É isso mesmo, ó. Passa por aqui e vai para um quarto atrás aí do escritório do Thomas. Ah, eu tenho uma lanterna agora, coisa bonita. Com certeza, né? Chavinha. Hum, ok. Tem algum? Quanto eu consigo voltar? Deixa eu ver. Não, tudo bem, procure... Isso é o que está atrás do armário, provavelmente, ok. Mas eu preciso dar um jeito de abrir esse armário, não é? Beleza, só muda as coisas para o lado dela aqui. Hum, tive uma ideia. Eu consigo aproveitar algum momento da conjuração ali? Que a parede estiver aberta? Cara, e na real, talvez eu tenha que aproveitar vários momentos, ó. Porque esse é um dos momentos que o Thomas interagiu. Já saquei, já. O resto de mim. Ai, caralho. Ele viu um pouquinho ficar só de um lado? Não. Não funciona. Hum. Uma espécie de projetor. Ah, tem o quê? Eu gosto de pensar o que tipo de fotos precisam tão grande secreção. Pois é. Ah, eu tô vendo uma bandeja só, estranho. Deixa eu ver aqui. Proceso de revelação. Revelador. Faz com que regiões de fotografia expostas à luz fiquem pretas. As áreas que sofreram menor exposição ficarão algum tom de cinza. As áreas que não sofreram exposição continuarão da cor do papel. Interromper banho. Interrompe o processo de revelação. Interrompe os efeitos de revelador e neutraliza o papel fotográfico. Fixador. Remove a prata do papel e fixa a imagem permanentemente. Isso aqui me parece complicado. Não se esqueça da luz vermelha por 5 segundos, 3 segundos por bandeja. Tá. Uma das bandejas tá faltando. Isso é a foto, que não adianta muita coisa ainda. Eu até consigo... Ah, aqui ó. Aqui tem outra bandeja. Só que elas parecem que estão sem líquido, né? Faltam uma das bandejas. Tá, deixa eu pensar. As regiões da fotografia expostas à luz ficam pretas. As áreas que sofreram menor exposição ficaram alguns tons de cinza. Ah, aqui tá o líquido, ó. Esse aqui é o fixador. O fixador é a última etapa do processo, pelo que eu me lembro. Esse aqui é... Do You Want To Be A Photographer. É a etapa 2. É o Stop. É o... Beleza. Agora eu preciso... Está ficando mais forte. Posso senti-lo escapando, invadindo a minha mente. Ele quer sair. Ele não pode sair. Eu não vou deixar. Mesmo se isso signifique... Não, eu vou dar um outro jeito. Supressão do sobrenatural. Eu espero que ele não usei-lo como um livro de texto. Maleus Maleficarum. O Martelo das Bruxas. Aqui o terceiro líquido. Eu achei. Ok. Isso é tudo. O problema, na verdade, é eu não ter a bandeja. Isso deve vir em handy. Boa, garota. É isso que eu queria mesmo. Beleza. Então, a gente vai começar posicionando a outra bandeja. Certo? Temos a etapa 1, 2 e 3. A primeira etapa que eu me lembro é a luz. Então, a etapa fixador, multigrade, solução parada. O fixador... Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum jeito de ver meu inventário. Porque... O fixador é o número 3. O... A solução de parada é o número 2. E o multigrade é o primeiro. Então, é multigrade é o primeiro. Um. O fixador é o último. Logo, o... A solução... O parada é o número 2. E por último... O fixador. Beleza. A gente vai posicionar o papel fotográfico aqui. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré, 4 jacaré, 5 jacaré. Foi. Beleza. Vou colocar a folha de volta. Vou colocar a folha. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré. Ok. Hum... Ok. Vamos visualizar alguma coisinha. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré. Gente, eu só sei contar com o jacaré. É a gente. É a gente. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré. Caralho, é a gente, velho. Ai. Eu não quero assustar. O que é? Quem está lá? O que... O que é isso? Não... Não olhe. Olá? Tudo bem? Não... Não... Olha em mim! Meu amigo, fudeu. Meu amigo, fudeu, velho. Tem um bicho papão atrás de mim, irmão. Ai, caralho! Ai, caralho! Não deixe-me aqui. Vem longe. Vem naked. Vem me try you out. Oh, Deus. Não! Não fizesse. Não fizesse. Não fizesse. Não fizesse. Não fizesse. Vem ali. Vem lá. Não fizesse. VE Love. Vem logo. É tudo! Voltando a mim! Não é um foda senta, hein? Fussas negócio deles! Meu caralho Sai Ah, ele volta, velho Eu consigo voltar e pegar mais energia Porque foi toda a minha energia, velho Eu sinto que pelo menos se eu tiver energia eu tô seguro, tá ligado? Eu sinto que foi toda a minha energia E beleza Espero que o jogo não dá controle da câmera pra gente Eu tô se dizendo que eu tô me afastando, né? 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 Ele quer me experimentar, velho Ele quer minha pele, mano É ele que tá arrancando as peles lá Meu amigo Eu tô me afastando, né? Eu tô me afastando, né? Tchau, tchau. Foda-se, otário. Olha, ele tentou, ele tentou vir. Ele tentou vir e viu só sobrou as borboletinhas. O que foi? Será que é por isso que o Thomas me chamou, velho? Eu sou a única... Ele sabia que tinha isso dentro dele. E ele precisava de mim exatamente pra tentar ajudar a resolver isso, tá ligado? Tipo, beleza, aqui foi um lugar terrível. E não é à toa que tem tanta questão. Que bom, está vendo? Muitas pessoas spendem toda a vida vendo apenas uma parte da nossa realidade. Fala-se, eles. Fala-se, eu vi tudo o que eu fiz. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Marianne! Wake up, please! Marianne! Ah, a tristeza é tão boazinha, gente. Eu tô com dó, eu tô... Mixer de filhinhos pra caralho. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. I never quite yet. I asked when I asked myself if you're not feeling bad. There's no pain in my veins. The worst thing to do is to kill her for a little girl for a little girl. The worst thing to do is to kill her for a little girl for a little girl. Richard? Quem é Richard, velho? Você está tentando me mostrar o caminho? Eu não recompo ainda do que acabou de acontecer, esse susto nos 20 minutos do vídeo aí quase me infartou, mas espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, muito obrigado para quem está assistindo, não esquece que a playlist está no topo da descrição, eu odeio sentir tanto medo e assustar, mas é por vocês e por mim e por nós e por esse jogo que parece ser muito bom, eu estou gostando muito. É isso, tamo junto, muito obrigado, um beijo, até a próxima, é nóis e tchau.